Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da GlobalCats que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muca, trazendo para você mais um vídeo de corridas online aqui no Forza Horizon 5. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os assuntos que a gente discute durante as nossas lives a Twitch. Se você não me segue na Twitch, o link está aí na descrição. Se você é novo no canal, na descrição do vídeo tem lista de dicas do Forza Horizon 5 para você ganhar mais dinheiro, para você ficar mais rápido e ter mais experiência no jogo. Então aproveita e dá uma olhada na descrição a lista de dicas do Forza Horizon 5. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o novo update que vai chegar para a gente na segunda-feira. Mas antes vamos falar um pouco do Porsche Mission R que a gente pegou ele ontem e dá para pegar esse Porsche ainda. E era para me trazer um vídeo de teste dele hoje, um vídeo de análise, mas mano, eu achei aquele Porsche uma decepção aqui nesse Forza Horizon 5, cara. Me desculpa, mas eu vou ter que ser sincero. Infelizmente o Porsche Mission R chegou para a gente muito zoado, cara. Ele tem números de aderência, mas eu não vi nada daquilo. Os números de potência dele são aceitáveis. Eu achei que ele ia ser que nem aquele Volkswagen que a gente tem no Forza Horizon 4, que não tem muita velocidade final, mas pelo menos tem uma aderência absurda. Mas para mim que gosto de corrida de velocidade, corrida de rua, corrida de circuito, na classe S1 e na classe S2, esse Porsche não se encaixou em nenhuma categoria. Até o pessoal que gosta muito de treinar no Forza Horizon 5 já falou para mim que esse carro, infelizmente, não conseguiu entregar o que ele mostra na vida real. A gente sabe que o Forza Horizon 5 é um jogo arcade, mas ele tem que respeitar os números que vêm de lá do Forza Motorsport. E na maioria das vezes, quando o carro chega do Forza Motorsport para o Forza Horizon 5, com os parâmetros de lá, ele não se encaixa muito bem aqui no terreno do Forza Horizon 5. Infelizmente, esse Porsche chegou para a gente muito cansado. Você pode até colocar ele na classe S1 para você brincar, mas você vai ver que a arrancada dele é horrível. Na classe S1, ele sofre para chegar na casa dos 300. Na classe S2, ele tem número de aderência, aceleração GS lateral, mas quando você vai fazer uma curva de alta velocidade, o carro sai de traseira na hora. E o freio dele é péssimo mesmo colocando freio de corrida. E por falar em freio, cara, eu não uso freio ABS. Eu fiz um vídeo de dicas de como jogar sem freio ABS com a trava no gatilho do controle, mas depois eu tirei a trava. Eu não estava mais usando a trava porque eu acostumei com a sensibilidade do freio. Só que, cara, eu acho que utilizando a trava, você fica mais rápido no Forza Horizon 5, por incrível que pareça. Tem até jogador profissional aí ligando o freio ABS, mas eu vou colocar a trava e vou fazer um teste. Eu não fiz o teste hoje para você porque eu estou sem cola aqui. E, mano, está chegando novidade aí para a gente no Forza Horizon 5. A gente sabe que todo finalzinho do mês, a gente tem um novo update com novos carros, novos desafios para você poder pegar esses carros raros que você só consegue comprar no leilão ou quando aparece em outro evento. Inclusive, eu já postei o vídeo aí mostrando para você como que você faz para pegar o Porsche Mission R. Que para quem gosta de corrida, eu venderia esse carro por 20 milhões se der para vender, porque ele não vai prestar muito para a corrida e futuramente ele vai aparecer novamente. Mas lembre-se, se você for vender algum carro no leilão, faça alguma alteração na tunagem ou pintura para assim liberar a opção de você vender por 20 milhões. Então, na segunda-feira, dia 22 de maio, a partir das 1h da tarde, os desenvolvedores vão aparecer para apresentar o novo update que vai se chamar Horizon Explorer. O destaque desse update é o modo foto. Os desenvolvedores tinham lançado uma pista para a gente do que vai ter nesses recursos de fotos e deu para a gente decifrar que você vai poder girar a roda do carro. É bem provável que você vai poder controlar o tempo. Ou seja, se você estiver tirando a foto à noite, você vai poder colocar de dia, mas isso não foi confirmado ainda. Na imagem do update, dá para a gente ver que tem um personagem do lado de fora do carro. Ou seja, provavelmente você vai poder sair do lado de fora do carro para tirar essa foto. E nós vamos ter também novos recursos de edição de imagem. Para o pessoal que gosta de tirar foto, isso aqui vai ser muito bom e vai deixar o jogo mais realista ainda com essas novas edições. Mas comenta aí, você gosta de tirar fotos no Forza Horizon 5? Eu acho que esse recurso é muito importante, mas deveria ter mais novidades, principalmente para quem gosta de aventuras online. E se você tem dúvidas ainda, pelo nome do update Horizon Explorer, vai ser um update só de carro SUV. Eu tenho quase certeza, se não for absoluta. Na imagem do update, dá para a gente ver uma Hammer EV 2023. Esse carro consegue de 0 a 100 em 3 segundos e até onde eu pesquisei, a velocidade máxima desse carro é de 170 km por hora. E para quem não sabe, ela é uma picape elétrica. Outro recurso que a gente vai ter nesse update chamado Horizon Explorer, são as customizações de carros de longas viagens. Dá para a gente ver na imagem que esse carro tem um acessório em cima dele, tipo uma barraquinha, que você vai poder colocar em outros carros de longa viagem. Ou seja, esse update só vai chegar para a gente carro SUV. Mas comenta aí, você gosta dessa categoria de carros? O que você espera desse novo update? Você está animado para ele? Eu sinceramente prefiro carros esportivos, mas essa Hammer elétrica deve ser legal dar um rolê com ela. Será que esse carro elétrico vai ser bom? Eu tenho a impressão que esse update não vai agradar a maioria dos jogadores aqui do canal, principalmente a galera que gosta de corridas online, porque eu acredito que essas caminhonetes vão ser tipo aquelas da expansão de rally. O pessoal nem utiliza. Os próprios carros do modo campanha, que são de graça, andam mais do que os modelos da expansão de rally do Forza Horizon 5. E, mano, semana passada terminou a terceira fase de desenvolvimento do The Crew Motor Fast. Para quem não sabe, a desenvolvedora do The Crew, ela recrutou vários insiders, críticos, jogadores também, para ajudar no desenvolvimento do novo The Crew Motor Fast. Só para você ter uma ideia, durante a terceira fase, os insiders atingiram mais de 30 mil horas de jogo no total. E mais de 32 mil mensagens foram enviadas no Discord privado do The Crew Motor Fast. E mil tópicos de feedback construtivos foram criados também. Tudo isso para identificar melhorias para o novo The Crew Motor Fast. A terceira fase foi mais para coletar feedback a respeito de quem joga no volante, de quem joga no controle também. Então, o foco dos desenvolvedores está sendo na questão de experiência de jogo, na física do jogo, movimentação do carro, que é uma coisa que o Need for Speed não está nem aí, né? Eu fico muito feliz que os desenvolvedores do The Crew Motor Fast, diferente dos desenvolvedores do Need for Speed, criaram essa comunidade gigantesca e estão pegando feedback dos jogadores para trazer o melhor jogo possível de corrida. Assim como o The Crew 2, a gente sabe que o The Crew 2 sempre está tendo atualização. É um jogo antigo, né? Assim, entre aspas. Ele é da época do Horizon 3 e ele está sempre recebendo atualização e foi prometido que o The Crew Motor Fast também vai ficar muito tempo no mercado e ele vai estar sempre recebendo atualizações. Eu gostei muito que o The Crew 2 recebeu uma atualização de gráfico. Eu acho que o Fozor Horizon 4 deveria ter recebido essa atualização, porque o Fozor Horizon 4 é excelente e deveria estar no mercado até hoje e não ter lançado um Horizon 5 que falta alguns recursos, principalmente experiência online. Com essa fase 3 terminada, os desenvolvedores vão entrar na fase 4, onde vai ser permitido que jogadores de consoles vão poder testar o game. Mas eu acredito que não tem mais recrutamento. Os jogadores já estão sendo selecionados, os que já tinham se inscrevido nesse programa de Insider, para passar o feedback de quem joga nos consoles. Com certeza eles vão testar recursos como gráfico, otimização, para ver se está rodando tudo certinho. Como esse jogo vai rodar em várias plataformas diferentes, foi prometido que vai rodar no Xbox One, Série X, Série S, PlayStation 4, PlayStation 5. Então eles vão fazer esses testes para ver se está tudo ok. Mano, e a gente tem uma pista interessante sobre o lançamento do novo The Crew Motor Fast, porque eles disseram que a fase 4 de Insiders vai ser um pouco mais curta do que as anteriores. E pelo que eu andei pesquisando, a fase 4 vai ser a última, porque ela vai encerrar no dia 9 de junho. E os desenvolvedores disseram que depois desse tempo terá um grande anúncio aí para os jogadores fãs do The Crew. Com certeza eles vão anunciar no mês que vem o novo The Crew Motor Fast. Mano, e eu dei uma pesquisada antes de renderizar o vídeo e eu vi que a opção de registrar ainda no programa de Insider está aberta até o dia 31 de maio. Ou seja, se você gosta de The Crew, tem experiência com o jogo, provavelmente você pode ser recrutado. Se eu não me engano, se você entrar no site da Ubisoft, lá na aba de The Crew, você vai ver as notícias e vai ter a opção de você se registrar. Mas lembre-se, se você nunca jogou The Crew, vai ser muito difícil você ser recrutado. Eu vou falar para você, eu estou com ótimas esperanças a respeito desse jogo aí, tá? E se você está também, comenta aí se você vai comprar ou não. Então é isso, mano. Deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva. Lista de dicas na descrição do vídeo para você, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.